Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e hoje vou falar pra vocês sobre esse filme chamado O Doador de Memórias. Um filme bem interessante, por quê? Eu achei muito interessante, acho que se não me engano é um livro também, baseado nesse livro. O que acontece? A sociedade, depois de guerras, destruição, morte, assassinatos, crimes, tudo isso, o que ela fez? Ela tirou todas as memórias dos cidadãos, acho que cidadãos, ela retirou todas as memórias dos cidadãos e transferiu para uma pessoa só, tipo um banco de memórias. Ou quem tem acesso a essas memórias, no caso, que é o cara aqui da esquerda, que eu me esqueci o nome do ator agora, me fugiu o nome dele, né? Daí, o mais velho lá do fundo. Daí ele tem acesso a todas as memórias, né? E ele tá ficando mais velho e ele tem que achar alguém pra tomar o lugar dele quando ele morrer, no caso, né? O que acontece? Ele recrutei esse menininho aqui, porque ele é um pouco diferente, um pouco mais ousado, né? Mas nenhum dos outros cidadãos tem memórias, então eles agem de acordo com as regras do coisa. Por exemplo, eles fazem a estruturação sem nenhum tipo, é uma memória coletiva que eles têm. Só isso, não tem nenhum tipo de relacionamento, não tem afeto. Eles vivem em família, mas não tem um afeto, não tem um carinho, não se tocam, né? Não tem sensibilidade, não tem amor, não tem, assim, tem nada. Só são pessoas que vivem de forma correta, da mesma forma sempre. Com as mesmas regras sempre, né? Daí, o que acontece? Ele tem que, claro, vai se aposentar, né? Daí ele vai, começa a passar as memórias pra esse moleque aqui. Esse moleque aqui, no começo ele vai aguentando, mas depois ele vê só coisas boas no começo, né? Mas depois o velho vai passando as coisas ruins, como guerras, morte, destruição, assassinato, pedofilia. Vai passando tudo que é ruim. O moleque não aguenta, porque ele não espera que isso aconteça. E tudo que esse cara aqui quer, é um caso que as memórias voltem a ser coletivas, né? E ele, o moleque aprendendo essas memórias, né? Ele começa a ousar com essa menina aqui, começa a falar as coisas pra ela. Ela começa a compreender, ela dá um beijo nele, né? Uma coisa mais romântica, esse que é um filme mais adolescente, assim, né? Então, daí ela começa a entender e acha isso errado, mas não entende muito o porquê, né? E a mulher aqui do lado dela descobre que eles estão fazendo isso. E começa a questionar ele porque ele tá deixando acontecer. O que ele quer, o outro lá quer. Eles voltam a ter memórias, voltam a ter ideias, voltam a viver como uma sociedade normal. Com cada um com a sua memória, cada um com a sua ideia, né? O que acontece? Tem uma parte, eles falam que após a saída da cidade, tá tudo destruído, mas é mentira, né? Na verdade, são pessoas normais vivendo suas vidas ali, se isolaram ali e formaram a sociedade dessa forma. E se ele conseguir sair com essas memórias pra fora desse limite, ele consegue liberar pra todas as outras pessoas as memórias, entendeu? Daí começa essa briga, ele começa tentando fugir, os caras estão atrás dele, ele corre, cai numa montanha, ele tá com um bebê também. Que ele salva do lugar onde, tipo, a câmara onde eles nascem, os bebês, entendeu? Que no caso, o bebê é irmão dele. E se o bebê nasce muito chorão, meio fora do padrão, eles descartam, eles matam a criança e mandam, olha, só que eles não têm essa consciência de que é uma vida humana. Eles acham que, tipo, como eles não têm uma memória, eles fazem achando por instinto, mas não achando errado. Achando que é o certo a fazer. E assim vai indo. Vai indo, né? Ele consegue, no final do filme, ele consegue escorregar, ele tá na neve, ele escorrega um pouquinho, passa dele o limite e todo mundo começa a lembrar de várias coisas. Começa a espalhar essas memórias pra todo mundo, né? Lembrando que o mundo lá fora ainda existe. Lembrando que... Lembrando que o mundo lá fora ainda existe. Que não precisa se preocupar tanto, assim. Eu achei bem interessante. Um filme interessante, diferente do... É baseado num livro, então tem um pouco mais... Daria pra se aprofundar mais, né? Nesse livro, mas eu achei bem interessante uma história. Apesar de ter um pouco voltado pra adolescente, pelo caso do... Do casalzinho dos menininhos aqui, né? Que eles voltaram um pouco pra adolescente, mas eu achei legal a história e bem... Interessante de se ver, né? E é uma sociedade, assim... Digamos assim, sem sensibilidade, né? Onde só um consegue se sentir por todos. A pessoa não aguenta a carga, né? Carga emocional. Então é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever, recomendo vocês a ver. E até mais!